Eu acordei tarde porque eu saí, mas vocês não saíram, não, gente. Já era pra estar todo mundo maquiado, né? Eu tô, eu tô. Já tô pronto. Eu tô, eu tô. Também. Eu também tô. Eu. As o chalequinho do banho, cadê? Cadê, 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 cadê? Oi. Todo mundo de bico, porque não saiu ontem. Oi, Renata, cadê a Renata? Aqui. Ela tomou banho também? Claro. Ela tomando banho, cochilando, levantando, caindo. Tava nada. Vai virar a mim, Renata. Eu juro que não tava. Tava não? Não. Renata. Eu juro que não. Se meti. Eu dormi agora, Patrícia. Vamos lá, primeira pessoa. Miguel. Eu ia falar ainda. Cadê o tempo? Vamos dar o tempo aí. Bota aí, Cat, no cronômetro. Eu tenho cinco. Bota no cronômetro. Cat, a segunda. Sabia. Eu sou o Ray. PX, o terceiro. Que casal, tão bonita. Já vem, também, lá. No mercado, não vem cá, não, não. Espera. Rayda. Isso, casal. Não, eu não acredito, não. A gente tá formando os casais. O magistrado é que aqui sai. Tu não sabe que ele queria as coisas. Aqui, aqui, esse casal. Só ficou, não foi? Aqui é só de... O cara, não acho que vinha, ela pega. Quem? É isso daqui, ó. Pega o mesmo. Tem que pegar, né? Então, tô fazendo a loucinha, né? É. Esse daqui. Esse daqui é o que? Desejo no off. Desejo no off. Desejo no off. Ó, tá vendo, né, menino? Já ficou alerta. Não, meu Deus. Camila, já foi. Esse daqui é daqui. Puxa. Puxa que não. Puxa que não, não tem nada de coisa aqui, ó. Bacóia. Já tá. Eita, essa é a melhor de todas. Essa daqui é com essa daqui, ó. Camarada do chueco. É, essa daqui é com essa. Esse é do chueco. Acabou, acabou. Bora, 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 agilizar o banho. Bora, 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 bora. Tá mandando um brilho, né, menino? Eu tô passando o rimelho aqui. Eu passei na minha boca, a Kathleen. Meu filho, já tinha cortado as coisas pra mim cozinhar. Hoje eu não vou cozinhar, né? Cada um pegue sua marmita. Cada um pegue sua marmitinha. Comer todinha, viu? Quem terminar a marmita primeiro já sabe, né? Sem pontinhos. Ó, que uma hora que a mamãe é, né? Pegou, 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 pegou. Pronto, agiliza aí. Porque depois daí, os que estiver prontos primeiro, a mamãe agilizando a vida. Bora, bora, bora. Ah, pois tá. Bora, agiliza aí as comidas. Eita, eita. Um rã, um rã. E eu vou agora, enquanto vocês estão comendo, eu vou colocando os pontos de antes de ontem, que eu não coloquei no caderno. Os de ontem, que já pagou daqui. E os de hoje. Cada um com suas boas marmitas, com seus arroz, seus feijão, seus macarrão, com suas carmas, porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Rúlia! Não, 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 não. Eita, ele terminou Comer a comida toda 100 pontos Ai meu Deus Agora eu quero comer direito Eita 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 Volta aqui atrás, né Bora, meu amor Na minha canela Bora, Té Eita É o mundo desabando Ele deixa o mundo desabar e vai Atrás da comida Você tem um aliado bom, viu Porque a senhora nunca vai perder ponto Por causa de deixar a comida no prato Isso, não perdeu nada de ponto Ela não tentou me ajudar aqui, não Tô pedindo tua ajuda Tô reforço Tô cheio Tô refim Ajuda e não, viu Tirei boa nova da campanha lá Tá, gente Vai ter prova Vai ter prova Valendo ponto hoje Vamos lá, pode entrar Mas e agora não É só quando vocês voltam da escola Vai dar certo E aí, Dream Gordei, meu amor Eu ponho aquela cana Minha pele ficou incrível Não, é uma cachaça Vai levar tudo pra escola Não, isso dá prova de hoje Hoje é levar um dinheirinho, né Porque mamãe não se organizou nada Você é cachaça, tá bem normal? Tô Tô aqui colocando os pontos na caderneta Vendo as fotinhas que estão aqui Com os pontos todos E eles aqui em cima Se eu coloco pontos aí eles, né Deixa não, pra não passar nada batido Eu fico chocado Eu tenho que estar conferindo tudo Vou colocar os pontos deles aqui Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que tá Essa semana Olha a cara de quem tá amando E de quem não tá amando Deixa eu mostrar a parcial pra vocês De como é que tá as pontuações Alã Isso aqui é os fuxiques, minha gente Eu coloquei o valor aqui na frente Aí depois vai vindo os fuxiques Aí eu vou tirando Alã Tá com 335 pontos Daninha 620 pontos Dailan 140 Raida 434 Camila 310 Ketney 830 Miguel 250 PX 65 E tem 1020 pontos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que tá o caderno Ó Esse aqui é o de T PX Aqui é os negativos Positivo E o que eles fazem Quando tem fuxico P É fuxico de palavrão Quando às vezes eu lembro de colocar Pra vocês identificarem Sabe? Quando eu colocar fuxico E O fuxico P e E É porque foi um fuxico Um palavrão E foi na escola Aí é mais ponto Esses eixos É quando eu limpo um espelho Limpo alguma coisa Que não tá na pontuação Aí eu vou dando 10, 20 pontos Ketney aqui O fuxico de Ketney é graúdo Ela pega logo O fuxico de 10 pontos De 100 pontos Aí Camila Tava arrasando Mas aí Nas discussões Ela chama muito palavrão O povo pega logo no ar E também eu fui tentar De me juntar Pra falar com esse outro Aí pronto 100 pontos Só nessa brincadeira Raira Dailando Cadê a menina Dailando Que que aconteceu com ela Vai, vai Daninha Menina A menina Daninha Reagiu Só perde muito o ponto Meu Deus do céu Então não sou acostumada não Ficar sem falar E ela tá dando uma reagida E é isso Bora simbora Mas ela tá reagindo Ela vai reagir Partiu Quem ficou pronto Não ficou Vamos simbora Hoje vamos mudar o carro Mentira Que não é meu nome Aí vai você Embaixo das pessoas Seu acompanhante já E só escolhe mais uma Não é minha Hoje Então vamos três E vocês é The Bundy O outro carro Cuidado lá nas curras No outro carro Viu Vamos andar nas bolsinhas Sem arranhar as coisas Lá tudo bem direitinho Viu Beijamos vocês Todos os bonitos aí De cinto Pegando a mãozinha Fechando o olho Embora olhar Agradecer pelo que vocês têm Pela oportunidade Do novo É isso aí Vale Hum E aí 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 E aí